E aí, tudo certo? Hoje, trazendo um pedido do inscrito, como desenhar o Gohan Transformação Super Saiyajin 2. Ah, pessoal, se ainda não for inscrito, inscreva-se neste exato momento, no canal. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL